Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O amor não tem reciprocidade dentro do jogo da vida. Como assim? Pois é, assim mesmo. O amor, a troca afetiva, o amor é o maior valor relacional entre as pessoas. Essa troca afetiva, por mais que você queira, você não consegue entregar na medida. Porque o amor, em muitos momentos, ele acontece no campo do ideal. E é no campo do ideal que nascem as expectativas. E o ideal vai ser sempre diferente do real. Então o filho, por mais que ele acredite que ele vai fazer exatamente aquilo que a mãe espera, ou que outra pessoa que ele goste, o pai, para ter o olhar de aprovação, nem sempre ele consegue encontrar, quase nunca ele vai conseguir entregar o resultado de gratidão que ele decidiu ter. E isso começa a estabelecer mecanismos de funcionamento do amor. E aí você vai desde os altos guetos de Nova York, até as tribos aborígenes, aos índios brasileiros, aos xamãs, e ninguém, de algum modo, ou não escreveu isso, ou se escreveu de forma muito subliminar, ninguém ousou falar ou criticar ou analisar criticamente o amor. Porque, em tese, é uma instância viva também, benéfica, que acontece espontaneamente. Aí, no nosso processo do jogo da vida, discordamos um pouco disso, a princípio, tá? Então a gente diz, na maioria das vezes, o sujeito vai ao consultório porque ele acredita que o comida, o amor, são coisas que não são inofensivas, que o amor não ofende, que a comida não ofende. E as duas coisas são a razão, assim, na minha visão hoje, de grandes colapsos, assim, na humanidade. Grandes colapsos. Em breve a gente fala sobre a comida, anote aí para a gente poder falar sobre esse lance. Interessante isso. É. Então, o amor, então, ele tem uma, na sua visão, tem um pouco, tem uma, quase que uma explicação matemática? Tem. Tem um mecanismo de funcionamento como a gravidade. Dá para explicar fisicamente o amor. E olha que coisa interessante. Todos nós pensamos na ideia de uma dimensão, quando duas pessoas se olham pela primeira vez e começam a se relacionar afetivamente, como um encontro mesmo afetivo. Um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, uma mulher com um homem. Com toda a transcendência hoje e o espectro das relações humanas na sociedade hoje, seja hétero, seja homossexual. A mente inconsciente pergunta logo de cara, quem vai amar mais aqui, quem vai ser mais amado? E aí, quem decide colocar mais peso afetivo são pessoas que estão mais dedicadas, mais flexíveis e ela ganha a plenitude com isso. Ela sente a presença daquele sentimento de uma forma muito mais avassaladora. E sempre vai ter outro alguém que vai estar envolvido também, mas não consegue sentir naquela dimensão. Porque o prêmio que ele ganha é um outro. É a segurança de ter aquela pessoa intensamente dedicada com um nível de exclusividade que, quando não é 100%, chega muito próximo. E isso traz uma responsabilidade nesse papel, que é de administrar o sentimento do outro. O outro também tem preços a pagar, como um processo de insegurança tremenda. Porque não há como você não pensar em perder aquilo que está bom demais. Não tem como você não elaborar isso. Faz parte do processo. E aí, nessa hora, você estabelece a primeira balança, o primeiro processo de equilíbrio de relações afetivas que vinculam, de fato. E ali o jogo começa, o maior de todos, na minha visão, de altíssima velocidade entre seres humanos, que é a troca afetiva de amor. Que tem uma escala, né? Você pode começar por um apreço, por uma admiração, por uma amizade. E vai aprofundando aquilo, o sujeito decide, poxa, eu queria fulana para a minha vida. E vai tentando conquistar, aproximando, até que a pessoa decide, de fato, viver uma experiência naquilo. E até que nasça a maior instância delas, que é o amor. E as pessoas estão ali, junto, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi isso. Desculpa te interromper, mas... Tranquilo. Então, por exemplo, vê se eu estou certo. Um casal, que a gente olha e fala, nossa, que casal que dá certo, não sei o quê. Significa que essa balança está bem regulada? Significa dizer que... Vamos pensar em uma balança de 20 quilos. Alguém está botando 12 e alguém está botando 8. Quem bota mais peso afetivo, esses 12 quilos de peso afetivo, está amando um pouco mais, dá intensidade, dá energia ao sentimento e à relação. Quem coloca 8 ali, dá dando um pouco menos, mas tem a responsabilidade de dar direcionamento, ou seja, é o administrador. Quando você vê um casal que está bem, que está equilibrado, o administrador está cuidando tão bem do que ele recebe de lá, que dá a falsa sensação de que está em uma balança quase que em equilíbrio. A única relação afetiva que há equilíbrio, de fato, são as amizades verdadeiras. Você não tem medo de perder, o seu comportamento não altera a conduta nenhuma diante de um amigo de verdade, você passa 10 anos sem ver, quando se encontra parece que foi ontem, e não há compromisso de expectativas nem de frustração. É a única balança que entra em equilíbrio. O equilíbrio da balança determina a amizade, não determina a troca afetiva em outros níveis de sentimento, entende? Entendo. Então, quando você fala de amor, é puramente o amor entre uma relação mais afetiva mesmo. Eu coloco a amizade como uma escala ali, ela faz parte do sentimento. Por exemplo, você pode ter uma namorada e ter perspectivas de amizade com ela. Você pode ter um grande amigo e você dizer, poxa, eu amo meu amigo. Mas tem uma coisa ali que é predominante. Consegue entender? Entendo. E aí, quando alguém intuitivamente percebe que ele precisa administrar o sentimento e a necessidade do outro e ainda atender as suas próprias e conseguir garantir essa balança em equilíbrio, tanto da parte interna como externa, você ganha ali uma saúde. porque nenhuma relação afetiva nasce saudável. Ela vai evoluindo e ela vai crescendo saudavelmente se houver habilidade de todos ali envolvidos. Então, assim, o amor ficou numa esfera de muita idolatria, vamos dizer assim. E ele merece esse papel. Ele merece. Mas, poxa, a gente evoluiu tanto para explorar o mundo micro. A gente conhece hoje partículas e seres vivos e instâncias vivas que só de microscópio para ver, a gente está explorando o universo, a gente já está fazendo passeios para o espaço. E a humanidade ainda não amadureceu para essa lógica. De entender que o amor, assim como a gravidade, pode ter um mecanismo de funcionamento próprio. E que eliminaria uma série de sofrimentos. Então, por exemplo, no meu consultório, eu canso de receber mulheres que deram a volta por cima em um tratamento anterior, levando sua filha de 14 anos, e diz assim, faz um trabalho terapêutico de blindagem para ela entender como funciona a lógica. E tudo que eu penso nessa hora era assim, poxa, tinha que ter um conteúdo desse na escola para a gente ter é educação afetiva. A partir da educação afetiva, Lutz, você desenvolve responsabilidade afetiva. Você tem que ter muita, muita responsabilidade para cuidar de um coração que está pulsando na sua mão. Porque, simbolicamente, essa é a entrega. Alguém que está completamente apaixonado, essa é a entrega. E olha que coisa terrível desses mecanismos. Todo sujeito que está no papel de ser mais amado, ele vai ser buzinado pela perversidade. Desde coisas pequenas, tipo brigou, deixa o outro sofrendo de castigo três horas sem responder a mensagem do WhatsApp. desde outras perversidades maiores que podem gerar um processo traumático, sei lá, processo de traição, processo de... Não falo nem só da traição de se envolver com o outro, mas tenta imaginar aí que sujeitos se envolvem com a mulher. Ela está frágil, apaixonada, faz um empréstimo no nome e tal. Depois que ele consegue o dinheiro, ele vai embora e a pessoa vê que foi vítima de um golpe. Tem perversidade maior do que essa? Não. Então tem sujeitos que começam a descobrir que tem esse poder. Homens e mulheres, tá? Falo sujeito em termos geral. E aí começam a usar esse poder para conseguir coisas nesse campo que é muito veloz as jogadas. E aí o nosso imaginário ideal, que eu chamo de pensamento mágico dos adultos, a gente só pensa na terceira dimensão. A terceira dimensão do amor, veja que a gente passou pela primeira, de alguém que ama mais, de alguém que é mais amado e consegue administrar isso, pensando no modelo ideal. E tem a subida, a elevação, que é a transcendência para a terceira dimensão. Que é a dimensão de alguém que tem consciência desse sentimento e ama ser amado por um outro alguém. Então ele estende o braço e eleva. E o outro fica lá, naquela dimensão com ele. Outro dia eu vi uma cena lindíssima. Uma mulher muito elegante, num ambiente social de poucas pessoas, com esse lance de pandemia voltando. E se aproximou um homem. O esposo dela, de forma extremamente ingênua, você via que era um cara muito leve. E ela tinha muito respeito e encantamento por ele. Um sujeito veio, tentou se aproximar dela, ela elegantemente manteve aquela postura e protegeu aquele ser amado que estava de costas, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Estava nem percebendo o que estava acontecendo. E aí você viu, quando ele virou, você via o olhar do cara extremamente apaixonado por ela e ela acolhendo aquele sentimento. Você via algum nível de plenitude nela. E por que eu dei o exemplo assim? Cara, as mulheres são muito mais preparadas para serem amadas do que para amar. E a sociedade está completamente virada nesse sentido. A chave é a inversa. A gente passa por um processo que eu chamo de desigualdade do ponto de partida de gênero. As meninas aos 14 anos ali, só como o Marco está a 14 anos, mas entrando na adolescência, de algum modo elas recebem um meme, que é uma ideia autonômica pulsada por uma atividade elétrica cerebral, de uma ideia de encantamento que pensa assim, eu encontrei alguém, que eu começo a gostar desse alguém, ela projeta uma linha do tempo, assim, uma timeline para a vida toda. Então quando ela vai dar o primeiro beijo, ela já passou até pelo altar, cara. Simbolicamente. Ela já entrou num metaverso ali. Sacou? Nós, homens, somos preparados para viver experiências. O nosso meme é inverso. A gente pensa numa experiência, numa timeline muito curtinha. E a sequência de várias experiências faz a gente entender que a gente tem que assumir alguma coisa. Depois que a gente assume alguma coisa, a gente começa a ser povoado pelo medo de ser traído. Então a gente começa a buscar mecanismos para conquistar completamente aquela pessoa. E quando a gente sente seguro que grosseiramente a pessoa está arriada os quatro pneus e o estepe, como brinca-se dizendo, aí a gente não sabe o que fazer com aquele sentimento. E aí começam os comportamentos sabotadores e frustrados desse processo, entendeu? Faz sentido para você? Faz. Porque o cara, ele chega naquele objetivo que ele queria de, porra... Agora eu tenho o coração da pessoa na minha mão. Na mão, pulsando. Eu estou seguro do meu maior medo masculino, que agora eu sei que eu não vou ser traído. Então eu posso ir para o futebol tranquilo e depois tomar uma cervejinha que vai estar tudo bem. Ela vai estar em casa me esperando. Entende? E de fato, a primeira dimensão do amor é uma armadilha doce. Você entra ali nas primeiras sensações. Você passa o dedo nas grades e coloca na boca tem um sabor daquilo que você gosta de um alimento agradável para o seu paladar. Você toca nessas grades dessa armadilha doce e elas são macias como um viludo. E um dia que você se frustra e quer sair você descobre que a grade é feita de titânia. Não tem como sair pelas grades. Você tem que se fortalecer lá dentro para levantar e sair. Esse simbólico é muito forte. E esse mecanismo de funcionamento é matemático. Eu estou falando aqui os nossos ouvintes e nossa audiência estão simbolizando a vida deles. Com certeza. Porque é um engrama. É um caminho construído ali. É um arquétipo. É uma estrutura pronta que na verdade quem determina o comportamento então por essa lógica e por essa ótica não somos nós. Não são as pessoas. É o papel que você exerce. Então é natural por exemplo uma pessoa eu ouço muito isso no consultório poxa eu estou tão chateado. Esse homem viveu na minha vida. Nunca se disponibilizou a ir à praia comigo. Diz que não gostava de praia agora está postando aí nas redes sociais. Está na praia com outra. O cara está na outra dimensão então como ele está amando ele está flexível porque pior do que não estar em lugares teoricamente ele não goste é não estar com a pessoa então é melhor ir até para lugares que não gostam e acaba até gostando. Percebe que abre a dimensão então o ato de amar traz uma instância de felicidade porque você consegue amando descobrir e explorar o melhor que as coisas da vida têm. Então o amor de fato é uma janela que abre possibilidades mil sujeitos que amam muito com muita intensidade e obviamente são muito felizes mas essa felicidade pode determinar times assim temporários onde inconscientemente o ser amado diz não agora eu quero ocupar o teu lugar se com você não dá eu vou ter que achar outra pessoa entende? Entenda Então muitas vezes no inconsciente o sujeito que está numa relação onde ele é mais amado a mulher o homem que está numa relação como é mais amado ele corre o risco de sofrer um encantamento em um outro tipo de relação tão simplesmente para ocupar um papel que nessa relação ele não consegue ocupar Mas que talvez seria o papel que ele deveria estar Não tem não tem determinação onde deveria onde deveria estar ou não quando eu penso em gênero por exemplo relações se você pegar agora essa ótica essa lupa como se fosse a lente do teu óculos e começar a pensar em casais que tu admira de pessoas da geração dos teus pais dos teus avós da tua idade da tua relação e nossa audiência pode fazer a mesma coisa o mesmo exercício mental você vai descobrir que os casais que tem uma relação equilibrada e saudável geralmente tem um homem amando mais então assim nós homens a gente isso é muito interessante é e isso é é a teoria que eu boto no meu livro cara que eu tô tentando publicar esse livro tô escrevendo há 10 anos um dia ele sai porque cada dia é uma coisa nova no consultório você não pode deixar isso de fora tá mas tipo assim nós homens somos nossa melhor versão amando mais somos melhores cozinheiros mais educados somos filhos mais bondosos somos maridos namorados enfim a nossa melhor versão se desenvolve nessa nessa ótica no entanto a grande maioria massacrante dos homens estão sendo mais amados e somos péssimos administradores e por isso as mulheres sofrem muito com essa lógica porque elas não conseguem ver por exemplo a relação afetiva como um jogo é muito difícil entrar na cabeça subjetiva de alguém que tá amando muito que ela tá dormindo com um adversário não é um inimigo mas de algum modo são opiniões que se divergem e às vezes você tem que lutar com força mental pra conseguir conquistar algo ali então naquele micro jogo que apesar de ser pequeno é muito veloz você tem um adversário dentro de você e como botar isso na cabeça de alguém que tá atrelado né isso só sai da sensação de quem ama mais se tiver um bom administrador do lado que sabe equilibrar as suas perspectivas os seus desejos as suas necessidades extra-relação na profissão nas realizações pessoais e naquela vida que ele tem ali também que pode compartilhar algumas coisas ter uma interface e outras não e tá tudo bem se souber administrar então outra coisa também vamos pensar agora pelo lado de quem gosta de amar mais e que precisa administrar seu próprio sentimento de amor pra não ser vítima dele porque por exemplo quando uma relação acaba quando uma relação acaba o desafio de cada um porque na separação a salvação psicológica é individual é lidar com a sensação a relação que você constituiu dentro de você porque é uma coisa viva a relação geralmente quem ama mais é o porta-voz do desejo da relação a pessoa que tá gostando muito fala assim poxa já tô três anos com esse cara tá na hora de casar já ela é o porta-voz do sentimento que tá dentro dela tá dentro dele também mas ela declara isso a pessoa então perceba essa ótica de pensar no amor nesse sentido então se você entende quando você começa a se relacionar com uma pessoa e essa relação vai ficando intensa nasce uma terceira instância viva que é a própria relação que tem vontade própria independente de A ou de B quem é o porta-voz dessas vontades? a pessoa que tá amando mais e se ela souber administrar isso? porque qual é o principal e o maior erro de todos regra do jogo da vida nessa terapia que a gente faz o medo de perder altera a conduta isso é um jeito de tornar a subjetividade matemática se você vai toda hora pra uma condição morrendo de medo de perder sua conduta já tá alterada você entrar no ringue eu gosto muito de assistir MMA tentando enxergar isso nos olhos se você enxergar medo nos olhos de um adversário de um lutador você tem como antever a luta será perdida eu também gosto bastante de luta e eles falam muito sobre isso quando a gente se olha a gente já sabe quem vai ganhar quem vai perder porque o comportamento intimidador ali tá envolvendo uma série de condições que tem a ver com a força mental e inconscientemente no amor na troca afetiva a gente trabalha forças mentais então qual é a maior falha de quem gosta os mais amantes aí que tá nos ouvindo é tirar os seus eixos todinho de prioridade e encaixar do outro primeiro começa a se distanciar pelo que o outro se encantou com o tempo você fica exatamente como o outro queria pra ele descobrir que não tem graça e ele não vai querer mais olha que louco diga se não é louco isso é louco mas faz total sentido faz total sentido porque é a matemática do amor então se você me perguntar assim o que tu quer antes de partir desse planeta eu quero deixar esse legado eu quero conversar com pessoas sobre isso o máximo que eu puder aí você é contra o amor claro que não continua achando que é o sentimento o maior valor relacionado entre as pessoas mas que problema tem se é da nossa natureza humana explorar e entender os mecanismos das coisas e pelo menos tentar funcionar da melhor maneira com eles porque a outra parada nisso aí tudo Lutz é o seguinte a troca afetiva e essa balança funciona em qualquer relação que começou há dois minutos atrás que tem 20, 30, 40 anos aí me diz por exemplo pega uma mãe como que vai ficar a educação de um filho de dois anos de idade alfa rápido processa coisas rápidas faminto por explorar tudo o menino tem dois anos ele quer descobrir o que a grama faz o que o copo de vidro faz o que a água o que o veneno faz ingenuamente e a mãe está envolvida de um amor tão grande quando ela olha para o menino ela se embebeda de serotonina de sensações de prazer absurda e ela perde o poder de até dizer não então assim você tem um garoto de dois anos de idade gerenciando um adulto que não por acaso é a própria mãe dele então aquela relação está comprometida em termos de educação ele não vai crescer como um grande homem no seu funcionamento ótimo pode ser uma grande pessoa mas percebe então uma mãe que ama muito o seu filho mas ela tem a capacidade de controlar o seu sentimento em nome do crescimento adequado e do balizamento para que aquele garoto saiba limites emocionais e que ele não ache que o mundo vai girar ao redor dele aí você tem a educação perfeita fora disso começam a aparecer os problemas no consultório na terapia raiz me parece muito que é você está falando para a gente olhar mais para nossas relações e tal de uma forma um pouco mais lógica mesmo né mais lógica o sentimento a afetividade tem lógica é isso que eu quero colocar no final das contas o sentimento a afetividade ela tem lógica ela tem uma lógica não é o 2 mais 2 são 4 da matemática mas é uma lógica que faz todo sentido e quando você vai divulgando isso em veículos como esse aqui que a gente está a gente vai iluminando cabeça de pessoas já explodiu a minha aqui pois é e que estão em casa estão em casa lá precisando não tem acesso a um processo terapêutico e de repente você tem a iluminação perfeita para ter um saque e aí e aí